Ei você, você mesmo? Que tal começar uma faculdade à distância neste semestre e ainda com mega desconto? Está rolando a Semana do Consumidor Claretiano, para quem consome conhecimento. Olha só! São 50% de desconto na matrícula e mais 10% de desconto em todas as mensalidades do primeiro semestre. É a sua chance de dar aquele ponta-fé inicial nos seus estudos. Acesse claretiano.edu.br e conheça os cursos participantes. Depois faça a sua inscrição e insira o cupom CONSUMIDOR50. E os descontos serão aplicados automaticamente assim que você fizer o pagamento da matrícula. Mas é bom correr, hein? Porque o cupom é válido só para quem se matricular até o dia 22 de março. Aproveite a Semana do Consumidor Claretiano. Eu estou indo!